Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, eu tô daquele jeito, eu tô no fluxo das universitárias, tá ligado? O rolê mais louco do Brasil, ó vocês duas aí, ó, não vou nem falar nada, hein? Manda um salve, que eu acabei de começar a gravar, manda um salve. Aí sim Brasil! Quem tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo. Vamo arrebentar o like rapaziada, tamo junto. Beleza tio? Eu tô com meu carro ali, minha namorada tá passando mal dentro do carro, eu preciso sair daqui. Você não consegue abrir caminho pra mim? Ah mano, é melhor você tirar ela a pé, né véi? Oi? Tira ela a pé. O cara pica no Goiás, tá? Não pica no Goiás! Sala a parede de fogo, né? É nóis, é nóis. Oi? Tira? Não, tira uma foto. Não, tira uma foto. Pera aí que eu tenho que passar aqui. Pera aí tio, o bagulho tá travado aqui ó. Juco tá parado mano. Volta aqui, volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta, volta, volta! As mina quer montar no bagulho de qualquer jeito tio! O povo da Uel! O povo da Uel! Eu só não consegui ajudar se eu chegar na Montana, ali aonde você tava. Mano, eu posso tentar, mas olha aqui quem que sou eu no meio desse monte de gente aqui. Onde que tá a Montana? Eu te conheço. Mas moleque, os outros não vai sair da frente. Eu quero dar uma foto com você! Tá filmando? Já, já, pera aí, já eu volto. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu quero passar. A moto... Cê acha que a moto vai abrir espaço? Eu tô tentando passar aqui ou eu tô conseguindo? É só pra chegar naquele carro. Pera aí, deixa eu tentar embicar aqui no meio. Eu quero embicar. Eu quero embicar no meio, papai. Que bom, rapaziada. O meu vinho tá louco. Deu um conselho pro maninho ali, tá ligado? Falei pra ele, mano. É o fluxo das universitárias tio! Caralho! Não vai passar. Quero ver, eu não consegui tio. Moleque, já passei no bagulho aqui pior, rapá. Quando eu chego, eu tô do outro lado sem nada. Com a moto caída. Eu nem passo. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Moleque do céu. É o mais. É o mais. É. Caralho, eu vou gravar uma espécie aqui. Grava um snap aí. Tá gravando, viado. Eu sei que esse capacete virado pra cima, virado na minha reta, eu falo o quê? Peraí, peraí, deixa eu tirar foto, capitão. É nóis, porra. Tamo junto, moleque. Você é magrinha aqui, rapaziada. É nóis, porra. Tamo junto, moleque. Você é magrinha aqui, rapaziada. Tá muito hard passar aqui, Tio. Esquenta, né, Tio? Esse bagulho aqui esquenta. Que calor! Minha perna tá derretendo. Tem que fazer o vídeo com a minha irmã, né? Minha safada. Como que é o nome da sua irmã? Hã? Não conheço. Que calor é quadra, hein? Que calor é de escravo aí. Sei o que que é, sei o que que é. Olha esse galera da UEL, mano. Esse Inter da Bio aqui eu vou te contar. Biologia é vida! Beleza, Tio? Beleza, Tio? Boa ou não? Beleza ou não? É nóis, é nóis, tamo junto, tamo junto. E aí? Ai, pô no cu! Pô no cu! Nossa, é mão pra todo o lado! Tá ligado? É nóis, é nóis! Manda um salve, manda um salve! Os 3 ex, tá ligado? É nóis, 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 é nóis. Tá! Ela tá com a namorada ali, ó Ela tá com a namorada Ah, o quê? Na carona Hoje eu levo, hoje eu levo, hein Depois, depois Eu vou voltar, um dia eu volto, amor Ai, caralho E aí, moleque, beleza, tio Tamo junto Parou, parou, travou, travou o fluxo Você tá com a testosterona pura também, moleque O que você tá tomando? O que você tá tomando? Não, 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 o que você... Só umazinha É muito rápida É nóis As novas E as novas, como é que tá? É moleque, você que é o Mike? É É nóis, é nóis, tamo junto Não tá não Qual tá seu nome? Mike Tamo junto Cutinho E aí É isso aí, muño Ah, que saco! É forte, não é isso? No pique do Goiás! Meu Deus do Céu, o que é isso? Moleque do Céu, a moto tá muito quente! E agora eu só quero chegar até o final do fluxo, rapaziada, tá ligado? Porque o bagulho tá muito lotado, muito, muito, muito! O mês que vem vai ter frio um pouquinho, vamos lá! Multiplica! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Se não ferve, vai ferver, vai ferver, caralho! E aí, moleque! Um piazinho mais do fluxo! Tira, tira, tira! É nóis, tamo junto! Fluxo pesado da porra! Aqui é fluxo dos universitários, irmão! Aqui é o El, o bagulho! Aqui é Londrina, o bagulho é pesado! Proficial, é aqui mesmo! Calma aí, já eu volto! Batir! 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 Beleza, Tiagão? Você tá de boa? Tá bom! Au! É nóis nessa porra! É nóis porra! Tamo junto, tamo junto moleque! É nóis, é nóis! Nossa, esse bagulho tá muito lotado mano! Você é louco! Não tem como nem ir e voltar no final da rua, tá ligado? Mulher pra tudo lá! Aê molecado, firmeza! De boa tio? Tamo junto, tamo junto! Eu vou parar ali já, já encosto, pera aí na troca ideia daí! Manda um salve pra ele! Tá filmando? Ai, caralho! Você é rouco moleque! Que fluxo pesado tio! É o fluxo das universidades tio! Ai, caralho! Ai, porra! Tá descendo esse caralho! Eeeei, arrebiado! E é isso aí galera! Vira a segurada meu pau! É nóis! Tem polícia ali na frente? Tem polícia ali? Tem polícia ali ou não? Tem polícia ali na frente? Eu vou terminar o vídeo por aqui galera! Com certeza o vídeo tá muito grande, tá ligado? Pera aí, esses moleque tem que aparecer no vídeo aqui! Esses porra! É nóis porra! Aparece, aparece, aparece! O fluxo é nosso, essa porra! Aqui é o fluxo... Vai, vai, corta! Aproveita! Aproveita que tá no final! E é isso aí galera! Vou terminar por aqui, tá ligado? Mano, deixa o like no vídeo! Eu arrebenta o like, tá ligado? Até o próximo vídeo, hein!